Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Claro e na videoaula de hoje vou mostrar uma coisa bem legal aqui que eu acredito que muitos de vocês não sabem ou até sabem que existe, sabem que existe, mas não conhece muito bem o que dá para fazer com isso, tá? Na verdade o que eu vou trazer aqui é a dúvida de um aluno, o Claudio, e como a maioria de vocês já sabem, os vídeos eles são gerados a partir de dúvidas, né? Eu não sei exatamente o que cada um de vocês precisa, então eu vou pegando esses insights e vou gerando vídeos quando eu acho que é um vídeo bacana de mostrar para vocês. E a dúvida é, como eu faço para liberar acesso a um curso para um usuário sem que ele precise fazer login, né? E muitos de vocês talvez irão responder, é acesso como visitante, ok, perfeito. Isso é um acesso como visitante. Mas há diferentes maneiras aqui de você dar acesso para um visitante. Um deles é você, é o usuário, ele entrar no seu ambiente com uma chave de curso, né? Ou seja, o curso ele está aberto, ele é gratuito, está aberto para visitante, mas ele precisa conhecer um segredo, ele precisa conhecer uma chave, um token, para poder fazer parte deste curso. Essa é uma maneira. A outra maneira é você dar acesso a um curso gratuitamente, um curso aberto, mas você obrigar o usuário a fazer um cadastro. Então você precisa conhecer este cadastro, então ele já não será mais um aluno, um usuário invisível, um usuário oculto, mas para acessar o seu curso ele estará sim gratuitamente, ele está aberto para uma autoinscrição, e aí, enfim, é um acesso de visitante ali, tá? E a outra maneira é essa que eu vou ensinar hoje para vocês, que é, ele não, o usuário não precisa fazer nenhum login, a página vai ficar aberta dentro do seu Moodle aqui, e o usuário com um clique ele vai estar dentro do curso. Mas talvez a pergunta é, por que ele faria isso? Por que eu daria acesso sem conhecer a pessoa que está entrando no meu curso? Pode ser porque você queira fazer um curso demo, um curso demonstrativo, um curso para as pessoas conhecerem, é isso, na Ditaclone de Marketing, conhecer o seu conteúdo, conhecer a sua didática, então você monta um curso sem atividades, só com as videoaulas, com o Scorn, seja lá como for, para que seu aluno, para que esse usuário ele tenha acesso, conheça o seu material e depois ele queira fazer outros cursos, ou seja, um curso de degustação, tá? Pode ser um caso. Outro bastante usado é você criar conteúdos, por exemplo, de tutoriais, você pode criar um curso só com videoaulas ou texto, seja lá como for, de auxílio ao seu usuário, de como usar a plataforma, como navegar, e talvez você queira deixar isso aberto, que também vira uma forma de propaganda, porque você vai mostrar o seu ambiente por dentro, sem que a pessoa de fato tenha acesso aos demais cursos. Então você consegue. Um outro uso também comum, inclusive eu já fiz, é criar uma biblioteca, ou um... me fugiu o nome agora, mas é um glossário. Ou criar um glossário, ou você ter um fórum, por exemplo, aberto, pode ser também. Enfim, aí eu acho que o que manda é a sua criatividade e a necessidade. O importante é você saber que existe essa possibilidade e que você pode usá-la a seu favor, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui na minha plataforma de teste. Ela está customizada, tá? Inclusive foi para o último curso que eu fiz, mas independe da customização, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu estava alugado, agora eu desloguei. Tá, beleza. Se eu clicar aqui, por exemplo, no curso aqui, matricule-se, aqui como o meu está customizado, ele vai me levar para uma página de matrícula, tá? No seu caso, em específico, ele vai levar você para uma página com detalhes do curso, né? Mas uma página bem simples e vai ficar te dando looping aí, conforme você vai clicando para navegar, ele vai ficar só indo e voltando e não vai para lugar nenhum. No Moodle é assim que funciona. Caso você tenha um curso que o usuário possa ver e clicar do lado de fora, ou seja, ainda não logado, tá? Beleza. Agora, nós vamos entrar aqui no Moodle. Bom, estou logado no Moodle. Agora, eu vou dar acesso, aqui ó, vou clicar em administração do site, vem aqui para ficar mais fácil, e digita visitante, tá? No singular mesmo. Procura o seu campo de busca, alguns estão aqui em cima, depende do template, né? Outros aqui no bloco lateral, logo lá embaixo, você vai ver que tem um campinho de busca, e digita visitante. Se por acaso o seu Moodle não tiver um campo de busca, aí você fica de olho aqui, ó, nisso aqui, ó. Toda vez que eu entrar em algum lugar e falar, ah, muda aqui, aí você já pausa o vídeo e olha esse caminho de pão aqui, ó, e você segue aí no seu Moodle. Então, por exemplo, aqui seria a administração, eu já estou dentro, usuários, permissões, depois que você clicar em usuários vai ter a opção permissões, política de usuários vai cair exatamente aqui. A diferença é que você vai ter que fazer passo a passo, e eu já vou estar, tenho tudo numa página só, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos ver se nós vamos mudar alguma coisa aqui. Papel de visitante, ok, convidado, ok, papel padrão para todos os visitantes, ok. Aqui, ó, fazer login automático de visitantes. Isso aqui, ele, o seu, o padrão é esse. Você vai ter que habilitar, tá bom? Habilite. Aqui, ok, nós não vamos usar. Se você quiser usar, aqui é bem intuitivo, é bem instrucional, você vai saber o que tem que fazer. Aqui, nada. Botão de entrada como visitante. Aqui é um opcional, você pode ocultar ou mostrar, tá? E, mais uma vez, é instrucional aqui, se você deixar ele habilitado, vai aparecer um botão para o usuário clicar e acessar o seu Moodle como visitante. Para o nosso caso, para o nosso modus operandi aqui, para o nosso modelo, eu não preciso do botão e eu nem quero o botão, tá bem, de visitante. Porque o aluno, ele vai clicar, o usuário, ele vai clicar e entrar direto no curso. Ele vai clicar no curso e vai entrar direto. Eu não preciso de um botão de visitante para isso, tá? Então, eu vou deixar oculto. Aqui, em plugins de inscrição, em cursos disponíveis, presta atenção, aqui é curso, tá? Então, aqui eu estou configurando para curso. Eu também vou habilitar, cadê, acesso de visitante, tá? Só abrir o olhinho aqui. Tá ok? Aqui eu já estou permitindo ele que acesse os cursos como visitante. Mas, é claro, ele só vai conseguir acessar um curso como visitante se eu entrar lá no curso também e habilitar ali o acesso como visitante também no curso. Então, a gente vai mostrar isso mais para frente, mas é só para você ficar tranquilo ou tranquila de que você dando acesso de visitante ao seu Moodle, necessariamente, você não está dando acesso a nenhum curso. Você não está dando acesso a curso, tá? Então, se isso aqui estiver fechado, ainda assim, você pode dar acesso de visitante à escola como um todo, ao Moodle, certo? Só que ele não vai conseguir entrar em nenhuma sala de aula, tá bom? Pode ser que você queira dar acesso a visitante somente na página inicial e ok. Não tem problema nenhum quanto a isso, que era o que estava acontecendo, inclusive, com o meu. Eu agora acabei de habilitar o acesso a visitante, a possibilidade, melhor dizendo, de dar acesso a um curso, tá bom? Através da função visitante, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa, mais nada. Isso aqui é tudo, tá? Não tem nem botão salvar aqui, porque já está só de você habilitar aqui, ele já faz o salve. Deixa eu voltar aqui. Atualizar essa página, ver se não tem mais nada aqui. Deixa eu clicar, está habilitado. Ah, deixa eu ver se aqui em cima não saiu. Não, está ok. Ok, botão ocultar ok, visitante aberto. Exigir senha de acesso, não. Como eu falei, tem possibilidades e maneiras diferentes de você liberar acesso de visitante. Uma delas, você pode exigir uma senha, tá? Aqui é não, eu vou deixar não, porque como eu falei, eu quero um clique fácil, eu quero que ele entre direto. Política de senha, se você quiser, mostrar dicas se quiser. Permitir acesso de visitante, permitir acesso temporário para visitante. O padrão é não, no meu caso aqui, eu deixei sim e você também vai deixar aí, tá? Registrar o log de acesso, aqui é o padrão, pode deixar. Aqui, ok, não tem mais nada aqui. Daqui para baixo, deixa eu ver se tem mais uma coisa, não. Isso é tudo, tá? Agora sim, eu vou clicar em salvar. E tranquilo, nós já temos aqui. Se eu sair e clicar ali como visitante, vai acontecer a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. No meu caso, que já estava configurado, né? Então, ou seja, eu vou clicar, o usuário vai conseguir ver uma página que dá informações dos meus cursos ali, mas ele não vai conseguir entrar em nenhum curso, porque eu não tenho nenhum curso habilitado. Eu vou voltar aqui agora para a página inicial e você vai fazer isso nos seus cursos. Então, supondo que você tenha aqui todos os seus cursos do jeito que está o meu, ou se você não tiver, você vai aqui em administração do site, cursos, né? Aqui é cursos, e vai navegar para o curso que você quer dar acesso como visitante, tá? Lembrando que eu estou no Moodle, se eu não me engano, esse aqui é o 4.3, tá? Ou é o 4.3 ou 4.4? Mas, enfim, são os mais novos, mas você consegue fazer isso também em praticamente todas as versões que eu conheço do Moodle. Eu não me recordo quando que foi implementado isso, mas eu acho que desde o tempo das cavernas. Então, faz muito tempo que tem essa função no Moodle. Feito. Agora, eu vou entrar num curso que eu quero dar acesso. Eu vou entrar aqui, ó, acessar o curso, vou entrar no curso, tá bem? Eu vou entrar em participantes, e lembrando, este caminho que eu fiz agora é porque o meu Moodle é dos mais novos. Os Moodles mais antigos, eu nem lembro, faz tanto tempo que eu não mexo, mas você vai ter que procurar dentro do curso, no bloquinho aqui, no menu participantes, e aí dentro de participantes você vai procurar por isso aqui, ó, métodos de inscrição, tá? Aqui nesse mais novo, nós entramos em participantes, agora tem esse drop-downzinho aqui do lado, tá bom? Junto com, ficou mais fácil, tá? Você pode até estranhar no começo, mas de fato ficou bem mais fácil. Você vem aqui e clica em métodos de inscrição, tá? No céu mais antigo, você vai procurar aí por método de inscrição. Aqui, o meu já aparece, eu vou até tirar pra você ver como fica pra vocês o padrão. O padrão provavelmente vai ser esse, tá? Pode ser que você tenha outros aqui, mas esse é o padrão. Agora, como eu quero dar acesso de visitante a este meu curso, eu venho aqui e coloco aqui acesso como visitante. Esse carinha aqui só vai aparecer aqui, tá? Aqui ele pede uma sem, se eu quiser, tá? Mas não, só deixar o sim ali, adicionar. Essa opção, acesso como visitante, só vai aparecer aqui se você fez aquele processo anterior, ou seja, se você habilitou ele para aparecer dentro dos cursos, tá ok? Este curso, a partir de agora, ele já aceita um acesso direto do usuário, tá bom? Já aceita um acesso direto. Então, muito cuidado quando você libera acesso de visitante, porque agora ninguém está pedindo mais login, senha nem nada. Todo mundo vai conseguir acessar esse curso. O ideal é que você até reveja os seus cursos, enfim, se não tem, isso aqui não está habilitado por acidente, tá bom? Para que você não libere acesso que você não queira, tá bom? Mas se você quiser liberar o acesso para este curso degustação, demonstrativo, como você quiser chamar, é isso que você tem que fazer, habilitar. Vamos testar agora? Eu vou sair, deixa eu ir para a página inicial, para ele não pegar nenhum tipo de cache de entrada, e vou sair. Pronto. Agora eu já não estou mais logado, tá vendo? Acessar. Agora, quando eu clicar aqui no botão matricule, se no seu caso não será um botão matricule, será o link do curso, ele já vai me levar para dentro do curso. Eu vou colocar a URL direto aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque o meu template é customizado para uma loja virtual, tá bom? Então aqui funciona como loja virtual. Então quando eu clico aqui, ele me leva para essa página antes. E aí eu tenho o botão aqui. Se eu tivesse com a loja habilitada bonitinho aqui, ia aparecer o botão gratuito. E aí vai clicar e ele ia direto para o curso sem exigir nenhum pagamento. Como eu já configurei também para ele ser uma loja virtual, isso não vai funcionar para mim aqui. Então por essa razão, eu estou colando aqui. Mas para você vai funcionar direto, tá? Se você está usando o seu mudo aí, vai funcionar direto aqui. Então eu vou colocar a URL aqui. E quando você clicar lá no botão, ele já entra direto no curso, tá vendo? O menuzinho aqui, tudo bonitinho. Ele já vai entrar direto no curso. E sim, você vai poder ver todo o conteúdo do curso, porque ele é um curso aberto. Tá bem? Então é isso. É bem fácil de configurar, bem tranquilo. Deixa eu colapsar tudo aqui. E fica bem legal. Então dá para você fazer muita coisa. Inclusive criar diferentes páginas aqui, usando esse recurso aqui, para diferentes funcionalidades. E aí fica a seu critério. Deixa, me fala aqui nos comentários se você já conhecia, se você usa e para que você usa. É legal porque aí dá ideias diferentes para as pessoas que estão entrando aqui. E isso é legal para a gente melhorar, que dá um fluxo diferente para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então deixa aqui nos comentários. Deixa também um like, tá bom? É importante que você deixe o like. E se você não é seguidor ou seguidora do canal, segue aqui. A gente está com uma meta aí de atingir aí os 21 mil. Falta bem pouquinho para a gente chegar lá, 21 mil seguidores, tá bom? Então você ajuda bastante o meu trabalho, tá? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixa o like. Até a próxima videoaula. Valeu, tchau.